O homicídio aconteceu no Jardim Cerrado 3, em Goiânia, próximo à Trindade. A vítima é esse rapaz, que apesar de estar criança na foto, já era maior de idade. Diego Marinho de Camargo tinha 22 anos e morava nessa casa com o pai. Segundo a polícia, os dois estavam em casa, dormindo, quando um homem pulou o muro, invadiu a casa e já chegou atirando. O pai do jovem contou à PM que foram seis tiros. No fim do ano passado, o irmão de Diego foi assassinado. De lá pra cá, o rapaz já havia sofrido duas tentativas de homicídio. Os indícios levam a polícia a crer que foi uma execução. Diego tinha três passagens que a polícia não soube dizer por quais crimes. A delegacia de homicídios vai investigar o caso.